Olá, 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 pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui, novamente, o professor Luiz Miranda com mais uma questão de controle de despacho aduaneiro. Agora com a questão de número 50 da prova ADA de 2018. Lembrando a quem não conhece que ADA é o exame de qualificação técnica para ajudantes de despachantes aduaneiros. Pessoal, mais uma questão do tipo positiva sobre o assunto documentos instrutivos da declaração de importação. Pessoal, cinco assertivas. Uma questão que requer um conhecimento mais ou menos detalhado da Instrução Normativa 680 de 2006. É a Instrução Normativa que fala sobre o despacho de importação. Pessoal, vou começar da Alternativa C. Sempre será exigida a apresentação da via original do conhecimento de carga ou documento equivalente, mesmo que nos despachos de mercadoria cobertada pelo conhecimento eletrônico, informado à autoridade aduaneira na forma prevista na legislação específica. O que vocês acham, pessoal? Exame apenas o bom senso. O que vocês acham? Está meio forçado o negócio. Se o importador tem conhecimento eletrônico, faz sentido pedir a via original do conhecimento de carga? Está estranho, né? Vamos, então, à Instrução Normativa 680. Artigo 18 diz. A DI será instruída com os seguintes documentos. Aí tem a lista dos documentos. Aí vamos para o parágrafo 2º. Não será exigida a apresentação, inciso 1º do parágrafo 2º, do conhecimento de carga, a linha C, nos despachos de mercadoria cobertada pelo conhecimento eletrônico, informada à autoridade aduaneira na forma prevista na legislação específica. Usando um pouquinho de bom senso, dá para ver que a assertiva C, a alternativa C, está errada. Portanto, podemos riscá-la. Continuando. D de dado. Sempre será exigida a apresentação da fatura comercial, mesmo que a operação de importação não corresponda a uma venda internacional de mercadoria, tal como retorno de exportação temporária ou admissão temporária de bens. Pessoal, vamos usar o bom senso novamente. Fatura comercial está vinculada a quê? É uma operação de compra e venda. Ninguém emite uma fatura se você não está vendendo algo. Não faz sentido, em alguns casos, até fraude emitir uma fatura sem que você esteja realmente vendendo uma mercadoria. Então, é estranho você exigir uma fatura comercial, por exemplo, no retorno de uma exportação temporária ou na admissão temporária de bens. Por exemplo, aqueles eventos artísticos, shows, exposição de obras de arte ou até mesmo Fórmula 1, aceita-se uma fatura proforma, nesses casos. Então, indo na inscrição normativa, diz aqui, no inciso 2, no parágrafo 2 do artigo 18, diz que não será exigida a apresentação de fatura e importações que não correspondam a uma venda internacional de mercadoria, tal como retorno de exportação temporária ou admissão temporária de bens. Conforme o nosso bom senso já havia pressentido, está errada a alternativa dele. Beleza? Seguindo, não será exigida a apresentação de fatura comercial no despacho de importação de mercadoria a granel, na hipótese de acréscimo ou excesso em percentual superior a 5%, verificado entre o peso ou a quantidade declarada na DI e o acurado na arqueação da quantificação da mercadoria. Bom, do jeito que está escrito aqui, fica fácil de ver que está errado, né? Porque, imagina, se você tem um desvio, um acréscimo ou excesso, um desvio superior a 5% e você não pedir fatura comercial, é a festa do caqui, da mandioca e da uva, né? Então, você pode fazer qualquer erro, né? 100% de diferença, né? Que está tudo beleza, não precisa nem apresentar fatura, né? Então, está bem esquisitão isso daqui. Vamos ver na legislação. Então, não será exigida a apresentação de fatura comercial no despacho de importação de granel, na hipótese de acréscimo ou excesso em percentual não superior a 5%, ou seja, tem uma tolerânciazinha, até 5% de desvio, né? Verificado entre o peso e a quantidade declarada e o acurado na arqueação e a quantificação da mercadoria, aceita-se, né? E você não precisa apresentar a fatura comercial. O grande erro aqui é que está liberando geral, né? Um percentual superior a 5%. Não dá, né, gente? Então, ficamos entre a A e a B como gabarito. Vejamos a A. O extrato da DI selecionado para a conferência do aneiro e os documentos que a instruem deverão ser entregues para o importador na unidade da RFDI de espaço em envelope contendo indicação do número atribuído à declaração. Pessoal, isso já foi verdade há muito tempo atrás. Deixou de ser a partir de julho de 2015, foi o último mês em que se aceitava a documentação em papel. A partir de final de julho de 2015, se não me engano, 31 de julho de 2015, ou 1º de agosto, mas é julho de 2015, tá, pessoal? Bom, toda a documentação instrutiva deve ser apresentada em dossiê eletrônico. Você precisa escanear os seus documentos originais no formato PDF, de acordo com a instrução normativa específica, né, com resolução, número de DPIs, etc. E anexar no portal CISCOMEX os documentos instrutivos. Não se aceita mais papel. Tá bom? Então, isso já foi verdade, não é mais. A alternativa A está errada. Se a alternativa está errada, A está errada, B está correta, né? Os documentos instrutivos de espaço serão disponibilizados à Receita Federal na forma de arquivos digitais ou digitalizados, por meio da funcionalidade Anexação de Documentos Digitalizados no Portal Único do Comércio Exterior, e autenticadas via certificado digital observada a legislação específica. Portanto, todos os importadores, representantes aduaneiros, né, quem está registrando a DI, precisa tirar seu certificado digital, porque para você poder anexar um documento eletrônico, você precisa assinar, né, que você está fazendo isso. Assinar de forma eletrônica. Então, é via certificado digital. Bom, letra B de bola, nosso gabarito. Tá bom? Questão média, né, tem aqui esses três, essas três circunstâncias aqui, e não são muito cobradas, mas o examinador quebrou o garve, é uma colher de chá, porque ele colocou aqui erros bem evidentes, né, que o próprio bom senso de quem está trabalhando no Comércio Exterior já começa a pegar. Principalmente, então, tem a ativaria que estava liberando geral a bandalheira, né, então, não poderia nunca ser correto. Tá bom, gente? Agradeço uma vez mais pela atenção de vocês, deixo aqui o meu forte abraço, e espero ver-os na nossa próxima questão. Até mais. Até mais.